E em Aracatuba, gente, a Polícia Civil investiga o desaparecimento de Glauber Humberto Florentino, de 35 anos. Ele trabalha como motorista de aplicativo e foi visto pela última vez saindo para uma corrida há seis dias. O Daniel Fileto é o repórter que está acompanhando todo esse caso. Daniel, bom dia para você. Alguma informação nova sobre esse desaparecimento que a polícia trouxe à tona ou ainda não? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Tem sim. A história é a seguinte. O motorista de aplicativo Glauber foi fazer uma corrida para a Birigui, por volta das 4h20 da tarde. E o problema é que depois disso ele não respondia mais mensagens e nem ligações. Quem conhece Glauber achou isso estranho porque não é do feitio dele. E aí foram até o condomínio em Aracatuba, onde ele mora, e viram que todas as coisas ainda estão lá, então ele não planejou sair, não planejou viajar, então ainda estão lá, inclusive o cachorro de estimação dele. Isso já faz há seis dias, a família buscou a ajuda da polícia para saber do paradeiro do Glauber. E no boletim de ocorrência que registraram, consta que ele tem uma EcoSport 1.6, modelo branca, da placa FXX2A25. O celular foi reiniciado no mesmo dia do desaparecimento. Tudo isso é suspeito. A gente conversou com o delegado. Ele falou assim que não tinha nenhuma outra informação que poderia ser divulgada para não atrapalhar nas investigações. A família e os amigos estão fazendo uma campanha nas redes sociais para buscar pessoas que possam ajudar a saber onde está e o que aconteceu com o Glauber. Se você tiver qualquer informação, você pode ligar para a Polícia Militar no telefone 190 ou para a Polícia Civil no 197. A gente segue acompanhando esse caso, Jéssica, e torcendo para que resolva o mais rápido possível para a família e para os amigos receberem notícias do Glauber. É uma história muito confusa para a gente, até mesmo para a família. Imagina a aflição, né, Daniel, da família, dos amigos, porque ele saiu ali normalmente para trabalhar com o seu carro, o seu veículo, como é motorista de aplicativo, e não voltou até agora. Então a polícia está investigando, justamente não passou mais informações sobre esse caso para conseguir, para que essas informações, né, a divulgação delas não prejudique o andamento da investigação. Mas a família está fazendo esse apelo. Nas redes sociais a gente vê várias mensagens. A importância da gente estar, Daniel, colaborando também com esse caso, de você que de repente viu alguma coisa suspeita, tem alguma informação, porque até agora ele não foi encontrado, o veículo não foi localizado, o celular foi resetado aí no mesmo dia. Então, ou seja, é uma história que tem muitos pontos a serem esclarecidos. Claro que a gente fica aqui na torcida para conseguirem encontrar o Glauber bem, mas a gente sabe também que os criminosos estão à solta. E isso que traz essa aflição toda. Na cidade não se fala outra coisa, a não ser no desaparecimento, então, desse motorista de aplicativo, que era muito querido por todos, por familiares e amigos, e a gente vai continuar acompanhando esse caso. Obrigada, Daniel.